Fala galera, hoje estamos aqui então para mais uma partida, mas antes um recadinho rapidinho em nome da Burnmana que eles estão com a plataforma de curadoria na verdade, a plataforma está funcionando, mas a parte de curadoria está pausada até abril ou seja, se vocês fizerem alguma parte de curadoria com a plataforma da Burnmana, ela só vai voltar em abril tudo certinho, guardado lá, só que eles deram uma pausa e estão trabalhando em home office por causa dessa epidemia, digamos assim e também um recado que eles pediram para falar é para o pessoal ficar em casa aproveitar esse momento para, se você quiser descansar, trabalhar em casa também pega e aproveita e já baixa Magic Online, Magic Arena, joga Magic em casa não saia para jogar, evita aglomeração e lava a mão, se cuida essas coisas todas que vocês ouvem direto mas essa é uma coisa que a gente tem que relembrar porque é importante beleza? então em nome da Burnmana, eu deixo esse recadinho aqui para vocês e vamos agora para o gameplay ok, então vamos para o gameplay novamente, eu vou jogar mais uma partida com o UG, ou Simic Infect sim, partida temática aí, já que o pessoal está de quarentena em casa essa é a versão diferente da que eu usei na última vez eu usei a última vez esse aqui é o UG, mas ele estava mais desatualizado a versão mais legal, acho que é essa aqui pessoal tanto que alguém comentou sobre Unstable Mutation e eu lembrei pá, essa aqui é a lista mais que era usada na época do Astrolabe até eu tirei os Astrolabe, eu não lembro o que eu coloquei aqui acho que eu botei mais pumps e algumas lands temos aí os Ponders e os Shadow Rifts eu estava pensando em colocar talvez Spell Pierce no main deck dele tipo 2 Spell Pierce, eu não sei o que tirar para colocar 2 Spell Pierce mas se vocês quiserem optar em colocar Spell Pierce, fiquem à vontade a lista antes estava usando 4, só que eu não quero focar tanto no azul eu quero deixar o azul com não tantas coisas tem mais fonte azul mas o deck está divertido, vamos testar ele para ver como é que vai ser deixa eu vir aqui no Constructed e vamos jogar uma partida o G Simic Infect o deck do momento brincadeiras à parte mas como vocês viram aí no início fiquem em casa pessoal aproveitei agora para baixar o seu Médico Online eu fiz um tutorial legal nessa semana tem já a parte 1 e 2, eu vou postar a parte 3 em breve dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo do tutorial aí do Médico Online para vocês poderem ter todas as informações tá, o oponente aí não está aparecendo então deixa eu dar uma pausada aqui e a gente já vai para o jogo ok, então finalmente apareceu aí um oponente queremos começar e eu vou arriscar temos uma lente que adiciona mana de qualquer cor o layout que vocês estão vendo está um pouco diferente eu estou só com essa telinha aqui quero testar essa telinha porque antes eu estava usando em cima aqui do que era o chat e o informações do jogo, o game log só que deixar essa parada aqui eu acho que fica muito feio então eu prefiro deixar assim a minha telinha às vezes se aparecer alguma carta que eu fique em cima daí eu eu ajeito depois na edição beleza? então vamos lá uma land se eu não comprar terreno eu vou fazer ponder para ver se eu acho land para daí fazer o Glycerer Elf e em seguida Blight Mamba eita, o oponente fez pântano já não é muito bom para a gente vou fazer ponder aqui para a gente cavar land não tem nenhuma land tem outro ponder aqui mas eu acho que eu vou ter que dar shuffle e não veio land complicado complicado que assim nessa tela eu acho que daí fica melhor para visualizar tudo aí do Magic Online não faz a bruxinha não faz a bruxinha não faz a bruxinha acho que já era pessoal é é contra o Mono Black aqui a gente já eu vou conceder porque eu não quero dar muita informação a gente zicou galera fiz um ponder não achei uma land a gente não tem mais o que fazer entrei esse carinha aqui que quando ele entra a gente pode voltar outra carta com infecte do cemitério para a mão vai ser um jogo que a gente vai acabar grindando bastante vou botar apostas blesses para dar proteção tira dois Shadow Rift que deixa imbloqueável acho que essa rancor ainda dá para manter eu acho que é a pior Magic que a gente poderia pegar agora ou talvez um Hactus ou Pestilência ainda não acho que seja tão impossível a gente tem essa mão com um monte de terreno mas a gente não tem criatura a gente tem que moligar essa mão aqui só tem um terreno que não dá para baixar nada e essa tem uma ilha mas a gente tem ponder então vamos manter ponder a gente precisa de uma floresta e não achamos a gente precisa de mais uma além de não encontra ai meu Deus que vídeo mais medonho ok Douros vai tirar o rancor não tem outra opção tipo a gente tem que comprar floresta e fazer três turnos seguido criatura e não achamos nada é eu vou conceder galera não essa aqui foi extra vai essa foi extra vai esse cara esse cara aqui não eu vou criar mais uma aqui pera ai meu Deus tá difícil tá difícil de encontrar uma partida aqui no Magic Online hoje pronto vamos jogar contra o Miengai essa foi extra a gente zicou, zicou, zicou e perdeu pro Monoblack tipo a gente ia perder igual mas fica uma partida extra aí aproveitem do nosso deck que a gente zicou hard mano tá essa mão aqui dá para jogar pelo amor de Deus a gente consegue jogar finalmente isso é uma das coisas ó isso é uma das coisas que eu precisava falar sobre o Infect o Infect muitas vezes o pessoal quando o cara vai lá faz bicho Infect encanta Rancor Vines of Estud de Muitagene que o cara ganha no turno 2 ou 3 todo mundo fala nossa esse deck é muito roubado não sei o que vocês viram como ele é frágil se a gente não vem com a mão minimamente ok e o oponente não tem muitos removals a gente perde fácil então beleza deixa eu só me ajeitar aqui então é Boggles os dois decks mais interativos no mundo Infect que só fica fazendo coisinha no seu próprio bicho e o Boggles que é exatamente igual então virou uma race galera eu vou ter que fazer Mana Glycerer Elf e a gente tem que torcer para comprar logo o bicho que dá imbloqueável e torcer para ele não ficar incrivelmente gigante o bicho dele temos dois Mutagenic o deck dele do Boggles não tem nada que interaja a não ser que seja alguma coisa diferente não seja exatamente um Boggles sei lá um OG Stomp só que que usa o Boggles não sei está batendo com o Boggles cara eu posso bloquear e fazer Mutagenic Growth só que ele pode ser que ele tenha outros bichos então não vale a pena fazer isso prefiro tentar terminar o jogo de uma vez eu vou fazer essa linde azul para a gente poder botar Unstable Mutation no próximo turno a gente vai bater um se eu tivesse feito isso no turno 1 e a floresta no turno 2 a gente só ia estar baixando o bicho agora então a gente tem um de dano que a gente conseguia dar mais a gente teria botado Unstable Mutation nele beleza mas tudo bem o Boggles deu uma zicadinha também ó o Boggles deu uma zicadinha se ele não bater ele tem uma chance se ele bater a gente consegue bater 4, 5, 6, 7, 8 3, 5, 6, 7 eu tenho que comprar um Pump se eu comprar um Rancor a gente ganha outro Mutagenic Vines Vines também serve Vines também serve ó o Infect quando vem assim é lindo né quando o Infect vem assim é lindo né quando ele vem assim é lindo né a gente vai bater 12 quando ele vem assim é lindo né também que o Boggles mas o Boggles mesmo se ele não tivesse zicado é turno foi ele que começou é turno 3 né acho que daí talvez ele é eu não sei o Boggles quando vem também de um jeito absurdo não vou nem gastar isso aqui se o Boggles vem absurdo eu acho que no turno 3 ele não ele mata também né mas tá a gente conseguiu vir bem não a gente veio contra o Monoblack que foi a partida extra bônus aí presente presente aí da quarentena Boggles Nature's Claim porque a gente as vezes vai ter que destruir algum encantamento que ele fizer que seja mais complicado ele vai entrar com Standard Better então isso aqui mata Standard Better se ele não tiver gigante Viridian Longbow também mata Standard Better só que eu vou botar 2 isso aqui dá mais ou mais um Trample regenera a besta alvo a gente tem uma besta? acho que nessa versão a gente não tem besta isso aqui eu uso as vezes no deck do Boggles também isso aqui regenera o Boggle que é uma besta e o Aura Gnarlid que também é uma besta isso aqui cria um token um barrão de inseto é instantâneo então o cara da Chainer você cria um token de instantâneo de inseto como se fosse um inseto um barrão flash e dá mais ou mais um atropelar então as vezes você salva de eletricer também então no Boggles essa carta é sensacional eu não sei porque as pessoas não usam pelo menos uma no side tá Shadow Rift é interessante contra ele eu vou tirar um Unstable Mutation isso aqui é encantamento galera infelizmente eu vou tirar um dele e um Rancor e o negócio dele cresce pra cada encantamento que a gente tiver na mesa então acho que eu vou ter que ser obrigado a tirar mais não sei se eu tiro de Spell eu vou botar mais um desse e vou tirar o Unstable Mutation era pra ser a carta legal do deck mas mas aqui justamente um deck que se aproveita de encantamentos eu não posso ter eu tenho que ter o mínimo possível de encantamentos ainda ficou um Unstable e Unstable é a edição a edição que agora vai sair uma continuação agora o que que tem não é Unstable que saiu agora Unstable foi anterior enfim tá temos uma criatura Keep e temos um Nature Sclaim aqui vou deixar No Possible Boggle eu não tenho como fazer nada ainda então vou fazer Ponder eu até posso deixar a mana verde pro Nature Sclaim mas ainda não é esse Nature Sclaim vale acho que mais a pena usar mais além se eu ai tem isso aqui também que é encantamento o encantamento dele que quer mais dois mais dois pra cada encantamento vai ficar gigante a gente tem esse Land e esse eu preciso de mais dois terrenos acho que não né deixa eu vou embaralhar isso ai compramos outro Nature Sclaim beleza é na real eu fiz bem embaralhar porque a gente se ele fizer Standard Better a gente precisa lidar com Standard Better tá bichos ele deve ter feito isso aqui primeiro to piece pro pra branco porque agora ele teria uma mana branca flutuando caso ele tenha uma Iena Umbra ou algum encantamento branco mas vamos supor que ele não tem então não fez diferença mais uma Vines não posso dar a Vines é interessante que as vezes contra a Dex tipo Kill Find tu pode dar no Kill Find e o Kill Find não ganha o Temuro Battle Rage só que como os bichos dele tem Hexproof então não adianta então aqui cara eu to pensando em dar na real o Topie Sproul ali pra ele não ter o branco ele tem 3 na mão cara eu vou tentar aproveitar e vou fazer isso aqui é uma mana a menos que ele ganha a gente não vai matar já logo com a Blight Mamba ele tem duas criaturas eu acho que destruir essa land ali pode ser o que facilita e eu tenho mais um Nature Sclaim então se eu só tivesse um talvez eu não fizesse se ele tivesse outro encantamento ele teria feito ele teria feito os dois já no turno passado e a mana branca como ele só está com Floresta pode ser que defina a vitória pra gente Crufix Inside Revela 6 tá aqui cuidar pra minha câmera não ficar na frente não pode pegar Gut Shot não pode pegar Land e isso aqui só pega encantamento revela 6 bota até 3 encantamentos revelados na mão Santa Libera não isso aqui também não Silvana também não tá foi um rancor 3 mana pra pegar um rancor beleza compramos uma Land bom 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 opa volta aqui esse aqui é um cemitério então agora sim a gente vai fazer eu tô eu tô realmente achando que ele zicou de mana colorida no caso branco então acho que o nosso Nature's Clean no no Topia Sproul dele pode ser o que ganha o jogo galera se ele fizer manto de tatu é beleza atropelar e o Lifelink o Lifelink pra gente não interessa o rancor que ele tinha revelado antes e Ancestral Mask tá o Ancestral Mask a gente tem que dar Nature's Clean a gente vai tomar 6 a gente vai dar 12 então vamos a 12 ele tá com 1 de vida vamos ver se a gente ele está com 0 de Infect a gente consegue dar 5 6, 7 Shadow Rift eu não vou usar ainda porque talvez ele comece a deixar o bicho pra bloquear a nossa Jiboy nos próximos turnos a gente não tem nada pra atropelar eu vou buscar aqui uma floresta porque a gente precisa pros Vines talvez eu pudesse ter baixado o Ash Barrens mas acho que não aproveitar que a gente precisa de mana colorida e o que eu vou fazer aqui é o seguinte eu acho que eu vou passar e torcer pra ele não comprar encantamento destruir o Ancestral Mask e bloquear o Bogle ou eu bato tomo pelo menos 4 vou a 8 em 2 ataques eu morro ou bato com a Vines é bato com a Vines 5 aí no outro turno eu consigo da Shadow Rift e Vines e ganho é na real parece um ótimo plano agora a gente ganha em 2 turnos mesmo pensar em bloquear meu Deus o que eu tô fazendo a gente tem que infectar não pode ficar bloqueando com infectar eu tava vendo no Twitter o cara os comentários do cara né que negócio é pegar o corona agora mesmo que só tem mil leitos aí a gente já pega os meus primeiros leitos depois eu só vou pegar o chão os caras são retardados ok é e talvez fazer assim é melhor porque daqui a pouco se ele fizer Standard Better eu não tenho mais como é mas eu vou eu não vou fazer mais do que isso isso aqui tá bom ele tem uma só na mão que eu aposto que é uma carta branca não é de uma mana porque senão ele teria feito o Topis Pro e deixou encantado no Bogo aquela hora eu vou passar espero que ele não consiga mana azul tipo sei lá vai que é dispel na mão dele e ele do nada ilha só essa possibilidade se ele encantar alguma coisa que adiciona a mana eu vou em resposta destruir o Ancestral Mask tá Crufix eita talvez essa era a carta que ele tinha na mão o Rancor aqui ele já usou então vamos ver as cartas que ele revelou Eletrick ele não dá Floresta não dá isso aqui é encantamento ele pode usar Gutshot Standard Better não tá ele tem ah tá era um Glitch Cover beleza então ele tem um Ancestral Mask e esse negócio aqui que é novo de Teros que Aura Spells custou a menos legal só que é branco ele não consegue castar e o Ancestral Mask se ele fizer no próximo turno ele nos mata tá ele tá batendo 5 aqui eu não preciso de fato fazer esse Nature's Claim ó que bom que eu não gastei o Shadow Rift só pra dar o Draw viu ó a não ser que eu compre Rancor daí não muda nada eu preciso destruir já esse Ancestral Mask não eu vou a 7 próximo turno mas já que já estamos aqui já que restamos a K na real Nature's Claim se eu precisasse ganhar vida eu poderia dar no meu próprio encantamento né então eu vou tomar 3 agora a gente vai dar Shadow Rift no nosso boneco e Land eu vou gastar muita Genic Growth aqui primeiro esse aqui eu vou tomar 2 e agora a gente bate 5 em bloqueável com Shadow Shadow e GG's poxa conseguimos ganhar aí do Bogus eu não sei qual é eu acho que é 50-50 essa match quem vier bem ou não é quem começa né mas ele veio mal também no G1 mas a gente deu sorte no jogo onde ele ter exicado e no G2 a gente conseguiu destruir eu acho na real não fez diferença ele não tinha nenhuma carta branca né ele gastou todas as cartas da mão mas destruir aquela Utopia Sproul eu acho que valeu a pena porque se ele tivesse cartas de encantamento branco na mão ele poderia ter cuspido a mão também caso ele não tivesse muitas lentes que ele tinha a gente podia ter atrasado um pouco ele tava com duas lentes só na mesa às vezes o Bogus fica com pouca lente na mesa e os Utopia Sproul são os que conseguem rampar né mas eu acho que a jogada ali foi boa ainda mais que eu tinha dois se eu tivesse só um talvez eu pensasse bem e não fizesse mas é isso galera espero que vocês tenham gostado esse foi o Simic Infect é a versão 2 é a versão que eu acho que é mais legal o Monogreen Infect eu acho que é muito mais forte e mais competitivo então recomendo se você quer jogar um campeonato jogar de Monogreen mas esse aqui eu acho muito mais divertido porque o azul azul é azul né galera vocês sabem como é que é o azul mas é de modo geral espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe seu joinha no like joinha no like joinha e like no vídeo e divulguem para os seus amigos e fiquem em casa joguem Médica Online eu fiz um tutorial estou começando já tá na parte 2 dê uma olhadinha vou deixar os cards aí na tela aparecendo e vou deixar aqui nos créditos vai estar aí aparecendo na tela cliquem para vocês acompanharem caso vocês tenham dúvidas no Médica Online e se vocês estiverem começando lá porque eu recomendo bastante beleza? também dê uma olhada na loja patrocinadoras e na plataforma patrocinadora da Burning Man que isso ajuda demais a gente a continuar trazendo este conteúdo vou ficando por aqui galera um grande abraço e falou e falou tchau tchau